Ó, no ND+, ainda no Voto Mais aqui, ó, tem aqui uma notícia sobre Santa Catarina que tem 4.200 candidatos com patrimônio zero. Ô, Bruna Zíkor, conta pra gente essa história, como é que pode isso, hein? É, Rodrigo, inclusive algumas cidades aqui da região do Alto Vale do Itajaí também, que chamam a atenção, então, esses dados declarados, né, a Justiça Eleitoral aqui em Santa Catarina, que como você comentou, então, a nível estadual, mais de 4.000 candidatos, então, que declararam, né, patrimônio zero e outros 33, né, candidatos aí também a prefeito com esse patrimônio zerado. Esses, então, 136 que disputam uma vaga nas câmaras municipais e mais um que quer ser prefeito, tem um patrimônio acima de zero, mas abaixo de mil reais. Entre os que disputam as prefeituras, chama a atenção, então, dois casos de candidatos à reeleição, inclusive, né, um caso de navegantes e outro de Barra Velha, ambas no litoral norte aqui do nosso estado de Santa Catarina. O caso desse prefeito de navegantes é o mais curioso, isso porque na eleição de 2020, quando foi eleito prefeito, então, ele declarou um patrimônio de 397 mil. Agora, em seu pedido de registro de candidatura na Justiça Eleitoral, ele afirma não ter bens a declarar. Entre os candidatos a prefeito que declararam patrimônio zerado, aparecem, então, né, duas cidades do Alto Vale do Itajaí, Mirim Doce e Pouso Redondo. A listagem completa, então, né, dessas cidades com prefeitos, vereadores, né, candidatos, né, a eleição de 2024, que declararam, então, patrimônio zerado, você confere aí, ó, na matéria completa do portal ldemais.com.br, um levantamento feito pela nossa equipe, Rodrigo. Fico me perguntando se não consegue administrar os próprios bens, né, Bruna, o salário deles ali, investir, enfim, ter patrimônio, né, e querem administrar cidades aí, né, então, é um negócio pra gente pensar, refletir bem. Valeu, Bruna Zico, obrigado pela reportagem aí ao vivo da Redação Integrada.